E aí, turma, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Simpátio pra falar pra vocês um pouco sobre os tempos cirúrgicos na cirurgia da exodontia, da extração de dente. Então vamos começar, mas antes disso, larga o dedo no like, cutuca o sininho aí, esse sininho aqui, deixa o seu comentário e se inscreva no canal, senão não tem mais vídeo, combinado? Tempo cirúrgico ou tempo cirúrgico, cirurgia passo a passo, como é que funciona? Pra vocês que estão aí saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, aliás, se eu tivesse dado um conselho pra vocês sobre entrar no mercado de trabalho, não entrem, continuem na faculdade, porque é bem mais legal. Brincadeira. Vamos lá, primeira coisa, fazer o raio-x, né, o diagnóstico correto, planejamento cirúrgico, antes de chegar lá, encarar a cirurgia de uma vez, sem saber por onde começar. Então a gente tem alguns passos aí que deve levar em consideração. Primeiro, a técnica anestésica correta, pro paciente no meio da cirurgia não começar a sentir dor e te apavorar e começar aquela situação desconfortável, tá? O descolamento dessa gingiva, dessa mucosa ao redor do dente ali, tem que ser bem descoladinha, passo a passo direitinho. E a luxação, a movimentação desse dente, avaliar se há necessidade de talvez uma odontossexão, passar uma broca, cortar esse dente no meio pra que ele não frature, porque quando isso acontece, aumenta teu tempo de cirurgia. Então, às vezes, quer fazer correndo, quer ir com a alavanca, tentar puxar no forço, se tal, acaba te atrasando um pouco mais, você pode vir a fraturar esse dente e a dor de cabeça ser maior. Então vamos fazer um planejamento direitinho, anestesiar direito, fazer uma divulgação legal, planejar essa odontossexão ou não, depois que extrair o dente, cuidado pra fazer uma hemostasia bem eficiente, o paciente não sair sangrando, ter que retornar depois, uma sutura muito boa, tá? Pra gente fazer essa síntese bem legal, combinado? Então, vamos lá, vamos encarar essas cirurgias aí do dia a dia e se tiver alguma dúvida, chama a gente aqui na Simpátia, entra no site, dá uma pesquisada nos artigos, chama a gente no chat que a gente tá aqui pra te orientar e poder fazer o melhor pra você. Obrigadão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho